A gente organizou esse torneio e foi um grande sucesso. Tivemos um número recorde de participantes aí e a gente tem uma programação muito mais intensa para os próximos meses. Então a ideia é que essa confraternização possibilite novos encontros, novos jogos e uma participação mais efetiva da mulherada no tênis do São Carlos Clube. Eu acho que é fantástico essa interação, são idades, pessoas, esse convívio do clube precisa continuar e sempre ter esses eventos. Obrigado. Obrigado.